bem deixa eu mostrar aqui rapidão como é que tu faz isso cara aqui tá o template do ressamplematic né tu queres que cada peça delas seja equalizada ou com efeito né clica aqui no kick aqui onde tem dois out vem aqui habilita aqui eu botei no caso em 5 e 6 eu posso inserir aqui quantas eu quiser entendeu eu desabilitei ele tava aqui eu tirei daqui botei só no 5 e 6 dando só exemplo aqui no 5 e 6 nesse canal aqui no 3 eu botei para ele receber o rea drones no canal 5 e 6 a caixa tá no 3 e 4 aqui ó caixa 3 e 4 então eu tô endereçando a caixa daqui para essa trilha e o kick para cá ó mas olha como tu pode notar aqui nada mais é do que vários ressamplematic aqui poderia abrir um em cada aqui na trilha aqui e fazer isso logo embaixo entendeu não vou demorar muito para não ficar longa essa vídeo aula tá um forte abraço a todos e bem-vindos ao mundo ripper